Eita menino, continua aqui o passeio aqui no Museu de Lampião, lugar, terrinha que Lampião nasceu, se criou nesses pés de serra, lá de trás dessa casa tem a Serra da Engazeira, eita, e tô com o pessoal aqui que cuida aqui do Museuzinho de Lampião, bom dia meu amigo, como é o nome do senhor? Seu Adalberto, parabéns, muito obrigado por ter recebido aqui o vovôzão Rufino, viu, aqui no Museu de Vigolino Ferreira da Silva, eu tenho o maior prazer e orgulho de estar pisando na terra que Lampião pisou, onde ele foi nascido e criado, não é verdade? É verdade, aqui era a casa de quem mesmo? Que era da avó de Lampião aí, da avó de Lampião né, era uma casa de Taipa, aí fizeram, ela caiu né, fizeram em cima da André, era a casa de Taipa, fizeram essa casinha né, esse museuzinho né, muito bem, tamo com a nossa amiga que cuida do museu também, como é o nome da senhora? Bom dia, tudo bom Ivanice? Muito obrigado Ivanice por ter recebido aqui o vovôzão Rufino, viu, quando eu estiver lá na web rádio do Mamoeiro, vou mandar um alô aqui pra vocês, viu, vocês podem escutar aí que eu vou mandar, viu, é pela internet, viu, mas tamo lá, eu vou mostrar aqui ó, eita menino, que coisa boa, museu do cangaço aqui, é, a terrinha que Vigolino Ferreira da Silva foi criada, eu só peço a vocês, se você gostou dessa ideia minha gente, compartilhe pra seus amigos, Vigolino Ferreira, viu, se você gosta de história de cangaceiro, história do Sartão, compartilhe pra seus amigos, Vigolino, Brasil e o mundo, vamos contando aqui as histórias, carrinho de boi antigo, olha lá, ainda tem o restante da casa da vó de Lampião ali ó, nosso pedrinho, aquele abraço a todos e um abraço aqui do vovôzão Rufino e o canal Sartão Mamoeiro, canal Sartão Mamoeiro, você não deixa de se inscrever com a gente, viu, aquele abraço.